O que será que algumas pessoas parecem conseguir tudo o que elas querem, enquanto que outras parecem que os desejos dela mingam no primeiro instante? O que é que você está fazendo com a sua mente que de repente você não está focando na coisa certa? Você tem que entender de uma vez por todas que a sua mente é poderosíssima na atração e na materialização de absolutamente tudo o que acontece na sua vida. Até mesmo aquilo que não acontece é uma materialização da sua mente e da sua vida. Então se acontece ou se não acontece é a sua mente que está realmente colapsando isso, materializando isso na sua vida. Você precisa entender como é que você está usando a sua mente para que você possa realmente estar atraindo as coisas que você quer. Então quando nós falamos de observação, de foco no que queríamos, de estarmos conectados ao nosso objetivo, de ter aquela espécie de fissuração mesmo por aquilo que você quer, é o que diferencia muitas pessoas que conseguem. Quando a gente vê pessoas de sucesso conseguindo, realizando um monte de coisas, elas têm muito claro onde elas querem chegar. Elas estão com um leme direcionado num ponto muito objetivo aonde elas querem ir. E elas não se desviam deste ponto. Pode vir uma ondinha para cá, outra para lá, mas elas só vão fazendo alguns contornos, mas a mente delas, o radar mental, está lá naquele ponto. O que acontece muitas vezes é que este ponto não está muito claro, é como se o seu leme não estivesse muito bem direcionado, e daí qualquer ventinho que te leve para o outro canto, você vai indo, e quando você vê você está indo para outras marés. Mas parece que você se deixou levar por ondas, você não direcionou as ondas universais para onde você queria. Então nós estamos num mundo de energias, onde essas energias vão indo para lá e para cá, mas você tem a sua energia, que é o seu leme, a sua força, e aqui você vai sim ir neste balanço, mas este balanço vai te guiar para onde você quer. Quando você não tem claro o que quer, as ondas te levam para lá e para cá, como se você fosse ali uma folha ao léu, sem direcionamento, sem foco naquilo que realmente quer. E quando nós damos foco em algo, o que está acontecendo? Quando você fala, é isto que eu quero, o que está acontecendo dentro da sua mente? Você está dando um comando, um comando muito forte, para que todos os seus neurônios, para que todos os seus caminhos neurais vão se abrindo na direção daquilo que você quer. Você está dando um comando na sua mente consciente, e dando um comando para a sua mente inconsciente, dizendo, olha, me abastece de energia, porque a nossa mente inconsciente é isso, é um conglomerado de energias propulsoras, para que a gente possa realizar aquilo que queremos. Então você está dizendo, olha, vem comigo, vem comigo, porque é isso aqui que eu quero fazer. É isso aqui que eu estou almejando para mim. E daí você começa a colocar o seu olhar em cima daquilo. E tudo aquilo que você foca, o que acontece, cresce. Onde você coloca a sua atenção, cresce. Eu não posso desperdiçar, fazer, dispersar, aliás, essa minha energia. Então a sua atenção focada para aquilo que você quer, faz com que as infinitas possibilidades criem uma forma. Olha o poder nessa mente, olha que coisa incrível. A sua mente focada determina de que maneira que os elétrons que você está emanando, tanto o seu quanto o do universo, venham a se comportar de uma maneira X ou Y. Então é você que determina a forma como a sua vida vai se comportar, a forma como os elétrons vão se comportar. Isso é maravilhoso, olha o poder que está aqui dentro de nós. O poder desperdiçado, o poder não usado, mal utilizado. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Focar naquilo que quer não é entrar numa ansiedade desenfreada. E eu quero aquilo, mas ao mesmo tempo vem aquele sentimento, será que eu vou conseguir? Será que não? Será que vai dar certo? E essa ansiedade atrapalha. Essa ansiedade faz com que você perca o seu leme. Então não é ficar naquela fissuração aloprada, mas é aquela atenção direcionada. E o teu sonho? Qual é o teu sonho? O que realmente você vislumbra na sua vida? O que você almeja para você hoje? Um novo trabalho? Você almeja um relacionamento bacana? Você almeja abrir um próprio negócio? Você almeja ter uma paz na sua família? Sei lá, o que você almeja? Você almeja viajar mais? Conhecer novos lugares? Qual é o teu sonho? O que pulsa dentro de você? E dentro desse teu sonho, que está te pulsando agora, qual é a atenção real que você dá para ele? Qual é essa força, esse foco que você dá para ele? Ou isso fica só como um desejozinho, uma vontadezinha, meio rarefeita, mas que não tem uma consistência? Se não tem consistência, nada acontece. É isso que você precisa entender. A sua mente responde a consistências de vontade mesmo. Mas não é uma vontade que você fica à mercê do nada, é uma vontade que você fala assim, é isso que eu quero, então isso eu realizo. Se é isso que bate no meu coração, eu consigo isso. E onde é que está o grande comandante da sua vida, da sua história? Está aqui, na sua mente consciente de você chegar e direcionar. É o comandante do barco, do navio, onde fala, é para lá que nós vamos. E a hora que você diz, é para lá que você vai, este comandante faz com que toda a tripulação se movimente na direção que ele está querendo. E não são os tripulantes que vão dizer para o comandante onde ele tem que ir. E é isso que você tem que saber. Não são as pessoas ao seu derredor, não é a situação externa. Não é nem também a sua mente inconsciente que vai estar ali te dizendo e te comandando, que daí você vai estar num piloto automático, sem o direcionamento. Quando a gente se deixa ser levado, ou pela nossa mente consciente, que está apenas nos trazendo informações de como é que estão as situações aqui e acolá, ou por as situações externas, você simplesmente fica com o seu barco estancado e deixando com que essas ondas levem para lá, para cá. E o comandante vai ficar ali, ó, para onde estou? Quem é que vai estar junto dele neste navio? Ninguém, todo mundo vai ficar morrendo de medo, não é mesmo? Então você tem que pegar a sua vida aqui, ó, a ponço. Firme. Focar no que você quer. Direcionar. Não existe ninguém que comanda a sua vida, senão você mesmo. Não existe ninguém que vá comandar a sua mente, senão você mesmo. A direção da sua vida é dada por você. E enquanto você não pegar essa direção, você vai estar indo para lá e para cá. E depois olhar para trás e falar, nossa, o que eu fiz na minha vida? Até vivi coisas bacanas, mas será que era isso mesmo que eu queria? Então assuma o controle da sua vida. assuma o controle daquilo que você quer e dos seus sonhos. Pegue o rumo, decida, bota foco no que você quer. Não se desvie do seu foco. Se ele é realmente importante para você, se é isso que você quer, não desvie. Faça, como eu estou te falando, essa movimentação, para você se tornar flexível. E até aproveitar, ver o que é que tem aqui e ali. Você pode observar as outras coisas, mas saiba para onde chegar. E é você que comanda as ondas universais. É você que transforma partículas em ondas. Pela sua observação, pelo seu foco. E todo o universo está esperando que uma mente humana direcione essa força. Materialize essa força. Todo o universo está, de uma forma latente, esperando esse direcionamento. E você tem todos os recursos necessários para isso. Porque o nosso pensamento gera o nosso sentimento. E o sentimento faz com que a gente vá à ação. Então precisamos mudar a nossa mentalidade. Provavelmente você deve estar sentindo sintomas desse cenário que a gente vem vivendo. Muito medo, insegurança, recursos financeiros limitados. Então a gente precisa mudar esse cenário. Como é que nós vamos mudar esse cenário? Mudando realmente nossa mentalidade, a forma de pensar. Para desenvolver uma mentalidade de positividade. Para mudarmos o cenário que a gente vem vivendo hoje. Mente positiva, ou seja, o desenvolvimento de uma mente vencedora. Nossa mentalidade vai fazer com que a gente mude o cenário que a gente está vivendo. Qual é o poder da mentalização? Porque o mais importante de estudo é o que você sente. A energia que você está colocando nas situações. Porque nós somos uma mistura de pensamento e sentimento. Então esse sentimento é que realmente vai fazer com que você busque suas conquistas. Vai fazer com que você haja em prol de alguma coisa. Todo mundo tem suas motivações para fazer as coisas. Então é importante que a gente, neste momento, mentalize realmente aquilo que a gente quer. Mas sinta-se lá naquele momento. Como você se sentiria se você já estivesse lá? Esse é o propósito da mentalização. Você se imaginar dentro do seu projeto, do seu propósito. E sinta-se. Como você se sentiria se essa realidade já estivesse ali no seu presente? Ou seja, nós estamos mandando para o universo uma mensagem de que essa é a realidade que eu quero estar. Então, neste processo, começam a surgir ideias e algumas situações que você vai colocar em prática para que isso aconteça. O seu lado criativo começa a ser desenvolvido. Mas é importante, neste momento, que você não só mentalize, mas também busque esse sentimento de estar nesta realidade. Muitas pessoas pensam que autoconfiança leva ao sucesso. Mas é o contrário. Sucesso traz autoconfiança. Mas o que seria esse sucesso com a autoconfiança? Sucesso, simplesmente assim. Eu tenho um projeto para realizar e eu vou lá, realizo e continuo realizando. E isso me torna confiante em realizar mais coisas. Por exemplo, você hoje decidiu entrar na academia. Vou fazer o meu primeiro treino, depois de muito tempo parado. Então, vou fazer o meu primeiro treino. Aí você vai lá, faz a sua inscrição e vai fazer o primeiro treino. Nesse primeiro treino, você chega em casa cansado, Mas, ao mesmo tempo, teve sucesso porque você foi lá e realizou. Autoconfiança é simplesmente nós, cada vez mais, termos confiança naquilo que a gente está realizando. Então, esse poder de realizar traz para você uma confiança. Olha, daqui dois dias eu vou lá de novo e vou fazer de novo. Então, acaba trazendo uma alegria. Então, esse sucesso vai te trazendo confiança. Se eu cheguei até aqui, eu posso chegar até ali. E assim a gente vai indo ponto a ponto. Agora, uma grande armadilha que acontece dentro dessa autoconfiança É quando a gente pensa lá longe, né? A gente tem uma meta, assim, a longo prazo. E até chegar lá naquela meta, a gente já cansou só de pensar. Porque você está indo para lá, mas, nossa, até chegar lá tem tanta coisa para fazer. Então, o que é importante nesse momento? A gente ter essa confiança de dar um passo depois do outro. E aí a gente vai chegar lá onde a gente quer. Mas precisamos estar neste momento aqui e dando um passo após o outro. E dentro desse processo, é importante a gente vibrar a cada passo, a cada vitória, a cada autoconfiança que a gente vai atingindo a cada situação. Porque cada vez mais que a gente vai subindo nessa montanha, a gente vai criando autoconfiança. Então, a minha meta é chegar até a esquina. Eu vou conseguir. E aí eu cheguei lá, sucesso. Agora a minha meta é chegar até a outra esquina. Então eu vou conseguir, eu consigo. E aí, sucesso. E a cada sucesso vai aumentando a nossa autoconfiança. Então, cada vez mais, procure dentro de você comemorar, agradecer a cada momento que você está em autocrescimento, autoconfiando na sua trajetória, no seu sucesso. E tenha mais sucesso, cada vez mais, acreditando em você. Então, sucesso pode ser pequenininho e daqui a pouco vai se tornar grande. Porque o sucesso é relativo àquelas coisas que você quer fazer hoje. Se hoje você tem uma programação ali de realizar determinadas tarefas, você realizou, você já teve sucesso. Então, é o pouquinho, pouquinho, que a gente vai criando o grande sucesso. E cada vez mais, tendo autoconfiança. Se você não se colocar em primeiro lugar e começar a cuidar de si, como que você cuidará das pessoas que você ama? Não faz sentido. Parar de querer agradar os outros não é ser mesquinho, arrogante ou ser egoísta. É apenas se livrar daquela ideia paralisadora que te mantém independente da opinião dos outros. Apenas haja com harmonia consigo mesmo e de acordo com o seu propósito definido. Só assim, você não será uma pessoa alienada no ritmo hipnótico da pobreza e da falta. Deixa eu te fazer uma revelação. Todos nós somos conduzidos por padrões e existe uma lei que se chama ritmo, lei do ritmo hipnótico, que te mantém sempre em um ciclo hipnótico de acontecimentos. Faça uma análise das suas ações diárias, ok? Você age por padrões pré-estabelecidos, que conhecemos também como hábitos, ou você cria ações inteligentes para executar no seu dia a dia. Os padrões que fazem parte da sua vida, tanto padrões mentais assim como padrões comportamentais, é isso que a lei do ritmo hipnótico obedece. Então eu te pergunto, os seus hábitos diários, como seus pensamentos, sentimentos, conversas e ações, estão de acordo com seus verdadeiros objetivos, esses padrões, tanto padrões mentais ou comportamentais, estão te aproximando dos seus objetivos, ou estão te afastando dos seus objetivos. Não existe meio termo, ou é sim, ou é não. Inclusive, é uma ótima pergunta a se fazer todos os dias. O que eu vou fazer hoje? Vai me aproximar, ou me afastar, da minha criação de riqueza? Esses padrões ou hábitos, foram criados a partir de uma premissa, que é conhecida também como crenças. E eu não sei se você sabe disso, mas existem dois tipos de crenças para facilitar aqui o seu entendimento, tá? Existem dois tipos de crenças que te movem. Crenças limitantes ou crenças fortalecedoras. Toda crença que não motiva o seu agir de forma positiva, está limitando os seus resultados. Por isso que uma das coisas mais importantes, ou uma das atitudes mais importantes de riqueza, é justamente pensar de forma inteligente antes de agir. Quando você não pensa de forma inteligente, você simplesmente está sendo manipulado pela lei do ritmo hipnótico, que não é boa e nem ruim, simplesmente é. Entretanto, se você está no ritmo hipnótico da pobreza, você deve criar novos padrões diários de riqueza. Tanto hábitos internos, que eu já falei aqui, que são pensamentos, conversas, a sua conversa consigo mesmo, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre, tá? Mas pensa sobre isso, que são tanto hábitos internos quanto hábitos externos. Então deixa eu te perguntar, quais que são os seus primeiros pensamentos da manhã? O que você assiste na internet pela manhã? Quais conteúdos, postagens ou livros você lê? Como é a conversa de você para você mesmo? Você diz coisas boas ou coisas ruins? A seu respeito, para você mesmo, em pensamento, a sua conversa interna, o que você escuta durante o seu dia? Sobre o que você fala com os seus parentes e amigos? E aí? Quais são as últimas coisas que você absorve antes de dormir? Tudo isso se resume em informação. O que é isso? Informação é que informa ações a serem seguidas. Nós somos seres programados para receber informações e manifestar resultados que estão nessa mesma frequência, na mesma frequência dessas informações. E para você começar a mudar essa frequência de informações que fazem parte da sua vida e que estão trazendo os resultados que você está tendo, Comece a vigiar os seus pensamentos, as suas conversas, suas ações, os conteúdos que você consome ao longo do seu dia. E algo muito importante, comece a vigiar a sua conversa consigo mesmo, consigo mesmo, todo santo dia. E ao vigiar essas formas de consumir informações e passar a criar novos padrões positivos e fortalecedores, você estará criando novos hábitos de riqueza, tanto internos quanto externos. E estes novos hábitos se tornarão ritmo. Anote isso. Estes novos hábitos se tornarão ritmo. Só que dessa vez, você estará entrando no ritmo hipnótico consciente da riqueza. E isso é maravilhoso. Se você assumir uma atitude mental de riqueza e prosperidade, todos os dias, você criará novos hábitos que estarão em harmonia com essa atitude mental de riqueza e prosperidade. E ao fazer isso, você verá que mudanças internas acontecerão. E essas mudanças internas vão influenciar nas suas mudanças externas. Livre-se da ideia de que exista mágica para isso. Não existe mágica. Existe um processo a ser seguido. Mas se você fizer o que eu compartilhei através dessa conversa, você verá grandes melhorias em sua vida no decorrer dos seus dias. Tchau! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON